Estudou tanto que esqueceu de aprender Estudou tanto que esqueceu de aprender Presente na minha cosmovisão Na época que em casa só tinha pra comer, comer, bombão Ser lembrado é muito mais que ganhar Grammy, paizão Marvigale do Varjão, CPS ou Grammy por canção Nada na mão, na contramão, visão Estudou tanto que esqueceu de aprender, cuzão Estudou tanto que esqueceu de aprender, cuzão Presente na minha cosmovisão Na época que em casa só tinha pão, pão, pão Ser lembrado é muito mais que Grammy, paizão Marvigale do Varjão, CPS ou Grammy por canção Nada na mão, na contramão, com visão Com visão